e salve escamadinhos no nosso Brasil Bora de mais um conteúdo aqui no canal que demais e hoje a gente vai falar do Ragnarok Landverse galera vou trazer para vocês aí o review do art paper se você nunca jogou um prozinho Ragnarok private aí no seu computador você vai sair desse review do art paper sabendo tudo para iniciar no Ragnarok Landverse obviamente que você não vai sair um pro player ou um jogador intermediário que tem que saber muita coisa do rádio desde carta episódio o que que vai vir o que que não vem as classes muita coisa mas todavia entretanto temos vários databases aí para a gente se basear espero que no Ragnarok Landverse também tem um database maneiro para gente se basear com todas as modificações que eles fizerem mas bora lá para o art paper tem muita coisa diferente nesse Ragnarok para você aprender então se você gostar deixa o gostei se você não gostar desse eu não gostei se inscreve porque só aqui você vê tudo sobre o Ragnarok Landverse a Maxion e todas as outras blockchain gamify play to earn play to own nf3 web 3 que tem aí para gente então bora lá no que na telinha do meu computador galera estamos aqui no site do Ragnarok Landverse e no site não desculpa no art paper do Ragnarok Landverse e já começamos aqui sobre Ragnarok Landverse e aí eles falam aqui Ragnarok Landverse uma nova empolgante adição ao mundo dos MMO nova empolgante empolgante tudo bem nova nem tanto porque o Ragnarok é muito antigo e continua sendo Ragnarok independente se é Landverse se é bro ou qualquer outro que seja tá se você é um jogador ávido um fã de animes ou simplesmente um curioso sobre jogar e ganhar Ragnarok Landverse é uma experiência que constrói comunidades em um ambiente de jogo M3 Ragnarok é muito monstro tá só para avisar esse white paper dá os jogadores uma compreensão sobre o jogo beleza é isso que a gente quer trazer para vocês aí que nunca jogou Ragnarok para quem já jogou Ragnarok vai ficar sabendo aí de todas as modificações e a minha opinião novos sistemas serão adicionados a esse nostálgico jogo de PC com mecânicas competitivas de guilda versus guilda cripto e economia de NFT e isso tá sensacional tá se você ainda não viu sobre a economia do jogo volta aqui no meu YouTube vai nos vídeos tá bom ou na playlist playlist aí eu no início roda tudo para baixo e vai na playlist do Ragnarok eu soltei esse vídeo aqui ó Robert se liberou o pré-registro e review da toque no mix aqui eu só falo da economia tá com o flowchart que eles colocaram então se você quer saber como funciona a economia do jogo vem aqui para você ver porque pelo que eu entendi pelo que está no flowchart da toque no mix a gente só vai sacar a da mantine um token aí fazendo staking na liquid pool lá na pool de liquidez tá como se fosse mais ou menos o pega na vara da OEMIX Bora lá vamos voltar aqui no White Paper do Ragnarok Landverse aqui ele fala sobre a Gravit e a Maxion que a Maxion é a empresa aí de Web3 que tá trazendo junto com a Gravit que é a a produtora do Ragnarok aí a detentora dos direitos só que o grande porém que a subsidiária que está soltando aqui é a Gravit Game Hub tá bom porque tem vários tipos de Gravit aí aqui ele fala um pouco da história do Ragnarok para quem não conhece pode ler e ficar sabendo eles colocam aqui primeiros passos tá tem uma carteira MetaMask cria a conta no Ragnarok Landverse instale o jogo e entre no jogo e joga aí ele mostra o NPC de campo é aquele comecinho básico do Ragnarok ali tá bom aqui você sai no mapinha entra no castelo conversa com os NPC lá dentro para fazer na academia ali tudo mais bonitinho então praticamente o mesmo começo não vou ler aqui sobre criar MetaMask criar conta no jogo no momento que depois quando o jogo lançar oficialmente a gente vê todas essas informações no passo a passo para ajudar vocês tá então aqui qual as informações do servidor que a gente tem ou de times nível 9 9 nível de classe de trabalho 50 quem não sabe é o job o pano job você aumenta o level das suas skills e também pode trocar de classe mas o trocar de classe aqui neste jogo tem um porém que logo logo você vai ver a SPD máximo 190 é um old times aí com SPD um pouquinho mais alto e eles estão colocando muito buff de SPD o bagulho tá louco tá status máximo 99 beleza tamanho da festa que a pare 12 nice limite de você tem um compartilhamento de grupo 15 então nível ali que pode ser compartilhado entre o grupo é entre 15 a mais 15 a menos então isso daí você pode colocar outras pessoas no seu grupo para dar lite por exemplo então neste caso aqui como a gente vai ter uma parede 12 pessoas aí compartilhando XP dá para o pai empate muito nice tá então provavelmente eu e minha esposa a gente vai jogar muito hard isso daqui a galera que tiver na live aí quiser colar com a gente para o pai em PT não tem problema isso vai ajudar bastante tá bom com qual episódio vamos começar quem não sabe Ragnarok tem uma história muito 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 extensa tá vou mostrar para vocês aqui no brô mesmo tá aqui ó dois mil e vinte e três a último episódio é ilusion onde tem três partes esse episódio e o episódio que a gente vai começar é rugel muita gente eu já tinha falado que o rugel tem light zen no gaunt muita gente tava muita gente tava desacreditando mas tem sim já light zen e no gaunt tá todavia entretanto ainda não teremos rachel que é onde vem lá o episódio da valquíria a benção de odin que a armadura muito boa onde vem o escudo da valquíria onde vem vários itens bons ali tá vários itens do mapa de odin muita coisa interessante vem nesse mapa rachel inclusive as classes 2 de 2 mas galera se você puxar aqui o road map cadê o road map deles se você puxar o road map aqui do jogo roteiro aqui se você puxar o road map aqui do ragnarok landverse o que eles estão fazendo eles vão soltar rachel junto com o calabouço de gelo mas não vão soltar as classes 2 de 2 quem não sabe o que é classe 2 de 2 se você vier aqui em classes ó vamos pegar aqui uma classe que eu gosto muito que é o tiff o ladrão onde eu sou o main tiff e sei tanto de assassino quanto do desordeiro e se você vier aqui ó nós temos assassino classe 2 de 1 e desonestos classe 2 de 2 as classes 2 de 2 não vai vir junto com o episódio vai vir um mês depois então vai dar uma liberdade liberdade de farm ainda nesses mapas para galera que já começou desde o começo ali porque quando essas classes vem dá uma desequilibrada no jogo porque o professor o desordeiro e o alquimista desbalanceia o jogo totalmente o professor aí que na verdade é o sábio 2 de 2 né trans classe ainda né o sábio ele tem proteger terreno o desordeiro desequipa os equipamentos da galera e o alquimista ele dá proteção dos itens total para a galera não ser removida pelo desordeiro dá uma desequilibrada no pvp dá uma desequilibrada no farm também porque o desordeiro ganha o farm o desordeiro e o alquimista ganha o farm assim agressivamente então eles estão dando um fôlego aí de um mês para a galera farmar para depois vim essas classes full farmers aí eu sem sombra de dúvidas vou jogar de desordeiro quando a classe vim mas no começo ainda estou nas minhas dúvidas tá mas bora lá vamos continuar aqui tá então a gente estava em níveis do jogo já mostrando aí o episódio da onde que ele vai vir uma nova tabela de experiência foi introduzida para aumentar a competitividade no jogo a diferença entre os jogadores e os monstros deve ser 15 níveis né se não toma penalidade aí na obtenção do XP dificuldade dos monstros a desova de monstros de maneira original por episódio específico é mantida mas com um nível maior de dificuldade os monstros em Ragnarok Landvers se tornam mais fortes depois de atingir o nível 30 e continuam se tornar mais desafiadores meu amigo meu amigo obviamente que eles estão dando uns buff muito forte aí com a coleção de carta alguns buffs aí de refinamento de equipamento muita coisa mas eu quero ver essa dificuldade dos monstros acho que eu e minha esposa aí que eu conheci minha esposa no Ragnarok a gente vai ter um trabalhão para farmar então já fica aí de experiência para vocês tá então vamos falar da classe as classes para quem nunca jogou Ragnarok você começa como novício um aprendizinho depois você upa para outra classe aí seja espadachim mago arqueiro comerciante ladrão ou acólito e aí eu vou falar uma de cada aqui para vocês de forma breve não vou explicar cada skill só vou fazer um comentário breve para vocês entenderem tá cada classe tem sua estatística específica de STR, agilidade, vitalidade, inteligência, DEX e look cada uma, cada um desses atributos aí aumenta uma coisa seja STR para força ou INT para inteligência seja STR para bater com ataque físico seja INT para bater com ataque mágico e seja ADEX para bater a distância aí fisicamente no caso dos arqueiros e dos desordeiros tá bom então isso daí é o básico se você quiser ler tudo sobre cada estatística e o que ela faz, o que ela aumenta de buff para você se proteger aí contra congelamento, stun, o que seja o que aumenta defesa, o que aumenta o HP o que aumenta a velocidade de ataque STR que aumenta o limite de peso isso é importante o limite de peso, tá bom e a gente já vai falar dele o limite de peso é o quanto você pode carregar se você não sabe no Ragnarok você tem o limite de peso e que aumenta o limite de peso é o STR se um personagem estiver carregando 50% ou mais do seu peso ele tem um pequeno excesso de peso o excesso de peso menor cancela o HP Recover e o SP Recover então quem tiver VIP já sofre um dano aí se estiver acima do peso mas todavia entretanto eles colocaram um sistema de loot box que acho que a galera não vai ficar acima do peso se você não sabe como é o sistema de loot box você deve ter perdido o meu primeiro vídeo do Ragnarok então você vem aqui ó que eu explico com um teaser que eles soltaram aí cada etapazinha do jogo desde o auto farm, a loot box a mineração cada videozinho que eles soltaram aí de um... um... como eu posso falar? de um sistema específico do jogo eu comentei então bora lá principiante que é o noviço aí que depois pode virar cada uma das classes se você não quiser virar as classes você pode virar o super noviço tá? que aí você tem que catar o nível 45 upar aqui as suas habilidades com o job e depois virar aí o super noviço o super noviso ele agrega um pouquinho de cada classe tá? de espadachim, arqueiro, tiff ele tem um pouquinho de cada habilidade ali de cada classe é interessante pra quem sabe jogar mas eu não acho ele interessante ainda no episódio rugal, tá? então fica aí o meu adendo aí você pode ver aqui tudo que o super noviço tem você pode ver a quest aqui pra mudar de classe, tá? porque você tem que ir até o personagem o NPC pra mudar de classe aí você terá que fazer uma questzinha e provavelmente, né? você terá que fazer uma questzinha se eles não tiraram a quest aí pra você mudar de classe, tá? então você pode ver todas as skills das classes aqui, tá? ele é baseado tanto em ataque mágico quanto ataque físico beleza, galera? espadachim o espadachim pode virar o cavaleiro ou o cruzader cruzader é como se fosse paladino ali na transclasse é o tanquezão da parada o cavaleiro é como se fosse o off-tank que dá dano o tanque um pouquinho tem umas paradas legais aqui também tem o guia de mudança de classe, tá? e aí você tem que catar level 40 de job no espadachim, tá? se você quiser mais pontos aí pegando level 50 de job precisa ter mais de 50 pontos de marcha, tá? essa marcha aqui eu acho que ele quis dizer equipamento score, tá vendo? você tem que ter 500 pontos de guia de score lembrando que o guia de score você vai ter que upar os seus equipamentos aí colocar mais 7, mais 8, mais 9 e é um bagulho muito louco e a gente já vai ver aqui no item progresso, tá? dependendo da sua classe eu recomendo você muito a fazer isso daqui, tá? é quase que obrigatório você fazer isso daqui dependendo da classe dependendo da classe aí que você estiver jogando você pega no 40 mesmo e dá-lhe mas já fica aqui esse adendo isso daí vale pra todas as outras classes aí porque dependendo da árvore de skill tem muita coisa, tá bom? aí temos o mágico classe baseada em dano temos o professor que é muito quebrado temos o mágico aqui também o professor você pode fazer uma build até de ataque speed você ataca e ele solta skill durante o ataque é muito interessante então tem a questzinha pra mudar de job aqui como foi comentado vai vir primeiro a 2 de 1 e depois só em novembro a 2 de 2 mesmo esquema você tem que ter gear score aqui ou pegar o level 40 ou o level 50 beleza galera? então bora pro arqueiro arqueiro ataque de longa distância ele também tem skill aí que sai no ataque básico dele dependendo da sua build você pode fazer ele baseado em look e inteligência ou apenas decks ali tá bom? dependendo da sua build aí das skills que você upar também porque você tem que upar a skill certa e o mais interessante aqui no arqueiro que pra quem nunca jogou é que a 2 de 1 é o Hunter só que a 2 de 2 a gente vem com o Bador com o Bardo e com a Odalisca que é a cigana e aí o Bardozinho que toca a música e dependendo de quem joga se utilizar o Bardo e a Odalisca junto tem skill em conjunto de dança ali pra quem nunca jogou é bom vocês pegarem algum vídeo de RAG aí pra vocês entenderem as classes pra quem nunca jogou pra quem já jogou não tem muita diferença ainda nas classes tá? é os mesmos esquemas sempre eu também não vi diferença nos atributos que eles colocam aqui que sobe eles não mudaram muita coisa nas classes não tá? então bora lá Mercante que aí quem não sabe o Mercante tem o Blacksmith e o Alquimista o Blacksmith é o Ferreiro o Ferreiro ele pode criar itens para serem vendidos aí com digamos assim itens especiais com efeitos ali até itens elementais não sei se já vai vir com isso se eles vão trocar aí na questão do Ferreiro se eles vão mexer em alguma coisa mas todavia entretanto todo mundo vai ter que ter um amigo Ferreiro aí se não quiser comprar item mais caro tá? a classe Mercador pode vender os itens mais caro ou mais barato ali no NPC e fica esse adentro a classe alquimista é como se fosse um criador de summons ele pode ter um summonzinho dele ali é bem interessante ele mexe com poção pode criar poção também é uma classe muito interessante mas dá um trampo criar essas paradas aqui meu amigo você não tá ligado tá? o cara tem que ter muita experiência de jogo pra ser um um ferreiro ali ou um alquimista tá? aqui o nosso tip o ladrãozinho que pode virar um assassino um sinx ou um desonesto aí um desordeirinho eu sou suspeito a falar eu gosto das duas classes mas o mais interessante aqui é que tem uma mudança brusca brusca na gameplay tá? eles estão buscando aqui levar a galera a usar o sinx aí o assassino de green tooth aí usando o catar e o desordeiro utilizando o backstep tá? que é apunhalar pelas costas então fica ligeiro porque o limite skill break que é um sistema que eles adicionaram aqui busca visar essas duas skills em específico aí do assassino tem a gente vai falar das outras classes aí também dessas skills específicas mas fica ligeiro se você quer saber sobre o limite skill break e se você consegue aí farmar grana porque é um jogo play to earn se você vai conseguir farmar alguma grana com essa skill limit break você vai ter que voltar no meu canal e assistir o review de tokenomics tá? porque eu falo disso aqui e dá sim pro free farmar grana com isso fica ligeiro tá? já tô soltando a informação pra vocês aí acólito que aí a gente vem de priest e também de monque tá? que é o sarcedorte e o monge aqui no priest não tem muito o que falar é buff é cura ele também é um bom killer e um bom fazedor de elite quem não conhece o que é elite aí tá na primeira vez no ragnarok é você colocar outras pessoas na sua PT você cobrar por isso e farmar XP pros cara tá? então ele é um bom fazedor de elite só que a gente não sabe se o automático desse jogo vai ser igual do Rosero quem jogou Rosero aí era um outro Ragnarok que teve se vai ser só no ataque speed tá? só no ataque básico se por isso só no ataque básico sinto muito aí você vai ter que usar o seu Sacer como batedor de marreta tá? batedor de massa então fica ligeiro nessas informações aí que a gente só vai saber disso quando lançar o jogo tá? se vai ser só no ataque speed eu acredito que vai então as classes que usam skill com automático aí vai dar uma mamadinha gostosa então fica ligeiro nisso monge quem não sabe quem é o monge aí é o famoso Azura que ele solta uma skill e mata o cara completamente mas todavia entretanto o limite skill break do monge só que o monge é 2 de 2 então ele só vai vir em novembro o limite skill break de monge tá levando você a utilizar fing offensive quem não sabe fing offensive é uma skill do monge que ataca de longe tá? e se eu não me engano é a fing offensive que ignora a defesa do usuário se eu não me engano então fica ligeiro a gente já vai falar aqui do skill limit break aí e também que é a oportunidade do free e pra você saber disso vem aqui ó review da tokenomics do jogo vou falar isso aí pra você ir assistir esse vídeo algumas vezes então fica ligado tá? bora lá vamos continuar moeda do jogo é o zen padrão não muda mas o Davi entretanto na tokenomics a gente tem a como que é o nome? a Damantine que é o token do jogo e a Damantine vira Damantine Blasing ou você pode sacar aí transformar no token da plataforma que é o Ion o Ion é uma stable coin aí pareada com o SDC da plataforma Maxion tá? pensão diária não é pensão diária é a daily board isso daqui tá? e aí você completando a daily board que é fazendo as quests diárias que é nesse NPC você vai ganhar a Damantine Blasing fica ligeiro a Damantine Blasing é o token do jogo mas o Adamantine Blasing não dá pra você sacar só o fragmento de Adamantine é que você consegue transformar em token então galera vem aqui no review da tokenomics é porque é um white paper muito grande e se eu posso colocar o review da tokenomics aqui junto você não iria saber de muita coisa sobre a tokenomics que é onde fala da economia do jogo então você tem que voltar aqui pra você ver especificamente da tokenomics tá? então temos aqui ó a daily e você ganhando seu Adamantine Blasing você vai usar ele no sistema de refinamento e no sistema de encantamento e pras outras cositas más inclusive skill limit break volta aqui volta aqui pra você saber como ganhar a moedinha o seu Ion o seu stablecoin com skill limit break então fica ligeiro progresso do item e aonde teve a maior mudança do sistema do Ragnarok aí que é o sistema de refinamento sistema de encantamento e a gente vai ver tudo isso aqui interface do usuário aí aqui ele mostra a interface olha só que interessante aí ele seleciona a arma seleciona o Oridecum e seleciona o Adamantine Blasing cada refinamento uma queima de token cada refinamento uma queima de token aí a parte mais interessante que lebrou a arma você pode reparar e pra reparar a sua arma uma arma igual Adamantine Blasing já repara aqui ó 14 Adamantine Blasing já repara aqui quantos anos está cobrando 1 KK e 200 tá 1 KK e 200K de Zene pra reparar uma arma mais 6 tem a tabela de reparo e não é nada barato você reparar aí os seus equipamentos lembrando no que essa daqui é uma arma raridade 2 aqui ó o Eppon level 2 então por raridade e se você precisar arrumar também vai aumentar o valor aí do reparo em Zene tá mano fica ligado nisso porque isso daqui você vai conseguir movimentar o mercado muito bem do Ragnarok só que aí depende como eles vão fazer isso se vão liberar o trade se vai ser só por lojinha que aí você tem que ter uma classe comerciante pra poder abrir uma vendinha tá aí você vem aqui ó vendinha você vai ter que abrir uma vendinha isso daqui é pra quem nunca jogou Ragnarok a classe comerciante é a única autorizada aí abrir venda aí tem que ver se você vai poder abrir venda colocar lá no auto vending pra ele passar o dia a noite vendendo aí tá se esse auto vending você vai poder entrar em outro personagem na mesma conta tem várias coisas aí que tem que ficar ligeiro porque senão você deixa sua conta inutilizada pra abrir a lojinha tá então tem que ver aí se o sistema vai permitir você logar em outro personagem se não você teria que mandar pra uma conta alt com a vendinha e vender só que aí pra você mandar pra conta alt eles tem que autorizar o trade tá então já deixa essa informação importantíssima aqui sobre o reparo e já já a gente vai ver mais sobre o level da arma aí pra você entender mais sobre isso mas lembrando o pão level do refinamento já era token queima e a galera gosta de upar item no Ragnarok tá é meu é o charme do Ragnarok é você upar o level de refinamento dos seus itens aí porque é um RNG absurdamente absurdo tá eu joguei muito muito mas muito Ragnarok na minha vida desde que lançou o Bro aí no Brasil inclusive a minha esposa eu conheci no Ragnarok a gente jogou Ragnarok junto se você vir no meu canal aqui rodar todos os meus vídeos pra baixo antes de eu começar a falar de NFT eu falava de Ragnarok tá eu joguei Eternal Love dominei o Eternal Love com o Guild lá a Guild se chamava Wonderful se chamava Deja Vu já fui Caller de Guerra já invadi castelo sozinho contra 50 nego de uma Guild que eu esqueci o nome era do Marduk a Guild ainda uma Guild famosinha não lembro o nome da Guild invadia a Guild sozinha com redução de dano humanoide era um tesão jogar tá bom e aqui ó mito ou verdade refinamento mais 10 como fazer só que do Ragnarok mobile e o maior tesão do Ragnarok é o pau refinamento e você vê aí só as teorias da conspiração de como o pau refinamento cravado certinho aí e dá certo tá tem muitas teorias mas nunca se provou nada até hoje tá e ainda mais agora no novo que é o Ragnarok Landverse vai saber como vai ser com a queima de Tolkien então fica ligeiro nessas informações que eu estou soltando no vídeo para vocês tá sistema de encantamento e como funciona requer no mínimo um equipamento mais 7 e é aí que começa o Mid Game começa tá tudo que a gente já falou aí por enquanto era o Early Game se você não tiver um equipamento mais 7 tu não entra no Mid Game que é onde você começa a encantar e encantar também gasta token tá e o encantamento vai adicionar aí buff específico na sua arma olha só aqui como ele encanta bonitinho aqui ele está fazendo tem que estar com item equipado aí ó ele refinou mais 7 e agora ele vai encantar tá ah não aqui ele está mostrando refinamento e aí o encantamento da arma vai adicionar buffs aí no seu equipamento ele adicionou aqui não dá para pausar porque é um gif né deixa eu ver ah sim ele adicionou tá vendo physical attack m attack e o que que acontece pode ver dois buffs ou três debuffs só que aí no caso aqui depende do número de slots que tiver na sua arma se você foi lá farmou um monstro pegou um equipamento nível 1 lembra aqui que a gente mostrou o equipamento nível 2 que é a raridade aí do equipamento tá e aí se você catou um nível 1 o primeiro e o segundo slot pode vir buff se você farmou um equipamento nível 1 com 5 slots tenha consciência de que quando você encantar ele aí vai vir três debuffs tá bom e os debuffs pode ser muita coisa tá pode ser debuff aí que diminui o seu ataque ou sua velocidade de ataque mas todavia entretanto o buff também é uma coisa boa que pode vir aí aumentar o seu ataque ou a sua velocidade de ataque sua defesa e aí eu não vou falar de todos os buffs que a gente tem aqui você entra aí no whitepaper pra você ver os buffs tá porque tem classe sim aqui tá que vai se beneficiar muito de alguns buffs que tá aqui só que aí meu amigo é RNG total tá muito mas muito total RNG e aí temos aqui ó equipamento nível 2 nível 3 e o equipamento god tier tá então fica ligeiro nesses equipamentos aqui que pode ser uma boa pra você farmar e pôr pra vender só que aí depende muito de como vai rolar o marketing igual eu expliquei anteriormente só que se você quer fazer proibição você vai ter que montar sua estratégia aí e tomar cuidado com o RNG pra você não se ferrar tá vamos lá sistema de salvamento esse sistema de salvamento aqui é que você vai desmanchar o item vai recuperar algumas coisas aí do item tá é isso vamos ver aqui vamos ler o sistema de salvamento transforma itens antigos em novos através de um processo de troca ah tá não é destruir é trocar o item antes pra mim o salvamento era trocar desmanchar o item ali pra você fazer item novo então no caso aqui o salvage system vai trocar o seu item por um item novo tá então olha só vamos lá o NPC está localizado na área tal 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 a arma de salvamento para pedra superior tier 2 aí aqui então você vai aumentar o tier do seu equipamento e com isso vai te dar aí buff é isso não tô entendendo o que que vai te dar aqui exemplo sobre recuperação de material resultado ah tá sim é exatamente o que eu falei vai te dar essa pedra aqui superior arma essa tradução tá meio meme não vai te dar um equipamento aí no processo não vai te dar um equipamento de nível superior vai te dar um item para você utilizar no sistema de tier up então dependendo do item que você colocar aqui para destruir dependendo também aí do nível da arma tem que estar mais 10 né você vai usar auridecon e vai usar a desenha e você vai tratar aí o itemzinho aqui tá e esse itemzinho você vai utilizar no sistema tier up e a gente já vai para ele então dependendo da arma que você tiver destruindo aí você vai receber vários tipos de itens tá desde a pedrinha de arma inferior arma alta ou arma de pedra tier 1 que é superior e aí você vai utilizar aqui no sistema de tier up esse sistema de tier up é onde vai aplicar um buff na sua arma dependendo do tier que ela tiver tier 1 tier 2 ou tier 3 ou buff são os mesmos para todos os equipamentos pelo que eu percebi aqui tá ele só aumenta a quantidade de atributo dependendo do tier vamos lá arma normal arma nível 2 com efeito aí ele coloca aqui ó tier 2 e aqui ele coloca o status na arma aí que vai aumentar o efeito tier 3 aumenta aí o dobro da tier 2 tá então já fica ligeiro aumenta 10 de ataque 10 gemme ataque tudo bonitinho aqui mostra a quantidade de itens então você vai ter que quebrar muito item para você conseguir fazer isso daqui isso daqui se for tradable vai ser melhor ainda vamos ver se é tradable se aparece na imagem aqui ele tá fazendo sistema combinou sucesso será que vai ter chance de falhar de acho cadê o item não mostra se a pedrinha é tradable ah tá aqui ó item poxa eu deveria ter deixado aberto vamos voltar aqui para ver se esse item vai ser tradable apesar que quando o jogo lançar pode mudar tá mas vamos ver aqui ó vamos esperar ele abrir de novo aí beleza aí ele mostra o item aí ele vai mostrar a pedrinha item move restriction não vai ser tradable pelo que eu vi ali tem move restriction não vai poder passar pelo trade então isso daí pode ser um problema tá galera ah não há chance de fracasso é sucesso sempre muito bom então não tem chance de fracassar então fica ligeiro aí nesse sistema provavelmente você vai poder vender o item mas não vai poder vender a pedra tá bom então fica ligeiro e quem for VIP vai poder mintar NFT então dependendo do nível da sua arma aí você vai poder mintar ela NFT e colocar no marketplace tem tudo isso daí também tá ó caixa de loot box do monstro aqui a gente vai falar sobre isso mas você pode ir no meu canal para ver o vídeo que eu comentei sobre a loot box tá pontuação de engrenagem aqui é estamina tá mas essa tradução tá meio meme todos os equipamentos incluindo armas tem uma pontuação não aqui não é estamina não aqui é o gear score gear score é gear score é que eu vi aqui achei que era estamina tá falando estamina aqui mas é o gear score todos os equipamentos incluindo arma tem pontuação e gear score aí você lembra lá que para mudar de classe precisa ter gear score beleza novos jogadores podem visualizar armas que são mais adequados para ele todos os jogadores podem encontrar outras pontuações de equipamentos na página da web de classificação do servidor ah então vai ser aberto para todo mundo ver a página aí será que é isso ou eles estão falando do database aqui vou descobrir em breve os jogadores terão a capacidade de ver sua própria pontuação de equipamento através do livro manual da mesma forma inserindo um novo mapa na caixa de mensagens solicitará a pontuação de equipamento atual do jogador aí está aqui o gear score do cara e aqui eles colocam aí a tabela de up desse gear score equipar uma carta no slot te dá 300 pontos tá e equipar a carta é o que mais você vai fazer então dependendo aí da classe dependendo da classe você consegue equipar na arma aí até 8 cartas dependendo da classe então essa classe já vai ter uma vantagem no quesito power em relação ao gear score tá então a gente já sabe qual é a classe aí que o power ranking vai ser dominado tá por essa classe então fica ligeiro dependendo da situação isso daqui nem influencia muito né porque o refinamento encantamento essas coisas aí todo influencia só que o cara se ele vier nessa classe ser um pay to win do carai e colocar tudo mais 20 ninguém vai passar ele por causa dessa diferença aqui de pontuação de slot tá porque se você pegar uma classe comum que equipa uma espada de uma mão e um escudo o escudo tem um slot só se você pegar uma outra classe aí que equipe algo em duas mãos pode equipar até 8 cartas então deixo aqui pra vocês aí o meu consentimento sobre a pontuação do gear score mas não quer dizer que isso daí é a minha sugestão de você ir diretamente pra essa classe porque essa classe sofre muito e a classe que eu tô falando é assassino então fica ligeiro tá sistemas de pets e aqui isso é muito interessante como eu comentei no vídeo anterior o sistema de pet aqui se a gente atingir o mínimo de inscrição no pré-registro a gente já vai ganhar dois pets crow e esse novo sistema utilizando o pet crow aí é pra você poder combinar aí até quatro pets e eu também comentei isso daqui no vídeo do trailer o primeiro vídeo que eu fiz do Ragnarok você combina quatro pets ali e tem a chance de catar um pet com raridade mais alta então também vai ter raridade os pets aí só que aí a raridade dos pets raridade é o pet que vir tá então no caso se você tiver com o Poring Lunático Chonchon Lobo do Deserto o Rocker o Spore ou o Peco Peco você tá com um personagem comum e aí depois o raro Tevirushi Bafomé Bangun Alice Sucubus Incubus Aíses Assorrio Arquiguerreiro você já tem um raro então a raridade aí eles tão pegando os pets que existe no Ragnarok tiraram aquele sistema lá pelo que eu entendi tiraram o sistema de você pegar o pet no jogo provavelmente vai ser aí com esse pet scroll esses ovos contém três camadas de animais e aí você vai dar o tiro nesses animais tá você não vai ficar dropando lá o item de pegar pet indo atrás do pet tentando a sorte de pegar o pet tendo que incubar o pet então nesse caso aqui você vai dar tiro é gacha no pet e aí com a sorte você pode pegar aí o raro o comum o incomum e assim por diante tá bom então fica ligeiro aí e dependendo da combinação você tem a chance de catar ele aí no grau mais alto que o grau mais alto é o pet lendário vamos ver é MVP doppelganger senhor orc maia flor do luar flor do luar é um petzinho bonitinho de ter o bafomé amante essa tradução aqui nossa é a mistress a abelhinha ele meteu logo um amante edga osiris senhor das trevas cavaleiro tormentoso senhor das trevas é bonitão também ó e cada um dos pets aí te dá buff tá então fica ligado no sistema de pets você vai ter que combinar você vai ter que dar tiro provavelmente todavia entretanto isso daqui vai ser vendido aí por no cash shop por dinheiro de verdade né eu acho que a empresa não vai deixar de monetizar mas se for vendido no token esse cash shop aqui esse esse pet scroll a galera gosta de um gacha meu amigo e gacha ainda no ragnarok quem jogou ragnarok mobile aquela maquinazinha de gacha meu amigo quanto que sua irmã gastou amor a irmã a irmã da minha esposa aqui ela gastou muito dinheiro quem não sabe no ragnarok mobile você tem um sistema que cada vez que você pega um gacha você libera esse gacha novo você tem 1% a mais no dano ela já deve estar com 50% minha esposa gastou eu gastei minha conta existe até hoje deve ter uns 20% de de dano a mais ali só de cash shop mas eles davam em evento né então vamos ver se eles vão dar esse sistema de gacha aqui também tá e se tiver uma coleção um codex aí porque tem a coleção de carta e é o que a gente vai ver depois se tiver uma coleção de pet onde você desbloquear um pet você ganha status pior ainda a galera vai querer comprar tudo então meu amigo esse ragnarok vai movimentar muita grana tá e vamos lá para o sistema de coleção se tiver um sistema de coleção do pet também vai ser lindo eu já comentei esse sistema de coleção lá no meu youtube no primeiro vídeo onde eu falo do trailer volta lá para você ver como que é e o que eu comentei também tá esse sistema de coleção basicamente é pegar aquelas cartas que ficava parada tipo poring fabric pulpa lunático até mesmo a de peion dugeon lá do arqueiro esqueleto do arqueiro soldado pegar essas cartas que ficavam paradas arqueiro esqueleto dependendo do buff que ela vira aí no no ragnarok landverse não vai ficar parada se ela vir com buff aí de porcentagem de ataque à distância ela não fica parada mesmo mas essas cartas aí ficavam obsoletas dentro da sua bag e agora eles adicionaram um códex para quem jogou Mirfor aí o códex você adicionava certo tipo de sequência de equipamento nesse códex e ganhava um buff aqui vai ser a mesma coisa só que por região de mapa então lá do formigueiro infernal o anti-hell a gente vai ter uma coleção é aí o cara vai ter que farmar a carta André André Egg Vitata Dierte Familiar Dierte vai ser muito cobiçada porque o Dierte é muito pouco no mapa do formigueiro infernal se eu não me engano dois deve ter pouquíssimos no um então depende muito de quanto eles vão manter a quantidade de mob no mapa igual a do original então tem carta que vai ser muito cobiçada só para colocar nesse códex então meu amigo se você for free player e quiser entrar para farmar essas coisas você vai ter essa oportunidade mas vai sofrer vai sofrer já deixa esse adendo vai sofrer porque você vai precisar de gear score para upar o seu personagem vai sofrer porque como eles já disseram lá eles aumentaram o nível dos monstros então se você não ficar forte a partir do level 30 você ó se você não farmar em PT a partir do level 30 você ó então meu amigo eu já estou fazendo uma patotinha ali já conversei até com o Léo Lanca vou conversar com minha arte porque eu fiquei sabendo que ele é cria do Ragnarok então a gente fecha uma PTzinha ali para farmar porque estou vendo que vai ser o necessário uma PTzinha de 12 pessoas para farmar tá bom vai ter aí a coleção de Payondugion eu não entendi porque eles só mostraram essas duas coleções que são as mais básicas aí cartas do jogo que é o que você dropa no Formigueira Infernal e no Payondugion ali que é zumbi esqueleto esqueleto soldado esqueleto arqueiro que eu acabei de falar a Munak não entendi porque eles só colocaram esses três de coleção aqui para dar esse exemplo mas espero sim que tenha aí a coleção de Pronteira Field onde vem Pupa Fabre Lunático Poring aquela mosquinha aquela mosquinha não aquela borboletinha chata para cacete que sempre te mata quando você é um noviço então tem que ver o que vai vir aí nessas coleções e é bem interessante esse sistema isso daqui movimenta o mercado isso movimenta em muito mercado porque Ragnarok é basicamente as cartas o Ragnarok é o estudo das cartas é as cartas que fazem a build do jogo então já deixa esse adendo aí para quem nunca jogou Ragnarok na vida dá uma estudadinha no database e pega um private aí que você consiga o Paliavel 9999 aí para você começar a formar umas cartas que esteja com o loot de carta liberado aí 100% ou entra no database para você estudar as cartas que tem até o episódio Rúgel tá lembrando que a gente vai entrar no episódio Rúgel já tem Light Zen em Nogout Light Zen onde você vai ver sucubos em incubos então fica ligeiro nessas informações tá e aí você vai ter o seu livrinho ali para você aumentar os seus status esses status vão ser liberados com a quantidade de cartas específicas que você colocar no codex vulgo coleção e vamos para a loot box a loot box galera é o seguinte o monstro pode soltar uma loot box contendo recompensas aleatórias quando são mortos as cartas ainda podem ser obtidas mas os itens aí eu já estou agregando valor aqui a essa informação mas os itens só vem por meio de loot box então se você estiver precisando formar ali um trevinho de quatro folhas num lunático ou um gelope no poring imagina lá que bosta você vai abrir sua loot box e vem um monte de gelope então você vai gastar a sua estamina você vai gastar a sua estamina olha o sistema de estamina aqui você vai gastar sua estamina para abrir a caixa abriu uma caixa onde estamina e aí o conteúdo da loot box será ajustado para soltar os itens ou inventário não entendi essa parte do inventário seria no inventário com base no nível level do monstro então se você foi lá no deserto farmou um lobo um baby wolf que tem um level diferente do um poring a loot box dele vai ser diferente então cada região de acordo com o level do monstro vai ter uma loot box como eles colocaram 15 levels acima 15 levels abaixo eu baseio que vai ser entre 15 levels eles já dizem entre 10 levels do monstro já está até escrito aqui então vamos continuar lendo exemplo de loot box cinzento do level 1 ao level 10 aleatório 100 de 1 a 100 de zen então toda loot box vem zen está aqui aleatoriamente solta equipamento de nível de 1 a 10 aí vem faca guarda esse daí são são os equipamentos de raridade 1 de level 1 ali porque se você ficar falando o nível do equipamento você acaba confundindo com outros tipos de níveis que tem dentro do próprio ragnarok então vamos falar raridade aqui a raridade ali 1 é o mais básico dos equipamentos há algumas chances de conseguir o equipamento então RNG aleatoriamente vai soltar XP medicina há uma baixa chance de obter XP medicina esse XP medicina aqui seria uma pílula que você vai utilizar e vai te dar XP itens de consumo aleatório que são descartados do nível 1 ao 10 aí aqui é o que eu comentei o trevinho ah não o trevinho já é item etc itens de consumo seria poção erva seria maçã seria o leite essas coisas que vai aumentar o seu o seu HP a sua mana alguns tem bufizinho então as poções os consumíveis item etc há uma grande chance de obter item etc que aí é o que eu comentei trevinho gelópia e tem aqui pedra preciosa concha pena e eles mostram aqui o level da loot box esse sistema de loot box é muito interessante porque se você gastar sua estamina em loot box você não minera você não minera meu amigo não minera de forma alguma porque para minerar você precisa de estamina e quem jogou o Rosero sabe muito bem disso e aí quem não jogou o Rosero não vai ter muito essa percepção no quesito estamina quem jogou o Ragnarok mobile pode ter um pouco da experiência de estamina dentro do jogo é meio que parecido então vamos lá e aqui eles colocam os níveis dos monstros e os níveis de caixas que podem vir ao máximo de level 91 da box chegou level 91 pode vir qualquer tipo de saque pelo que eu entendi mas quando vier outros outros episódios eles vão ter que aumentar esse nível da loot box isso daqui é por causa do travamento rugel do episódio ali então fica ligeiro porque quando vem Ratchel ali vem Ice Cave já começa a mudar algumas coisas acredito também no quesito loot box então vamos lá matança de jogadores aqui é o PK esse PK tá muito interessante porque dependendo do do mapa que você for aí é PK é igual no Rosero no Rosero todos os mapas Cave eram PK aí eles viram que era uma merda isso daí porque os mapas Cave 1 a galera mais fraca precisa pra upar precisa pra coletar item pra fazer algumas coisas necessárias no jogo então eles restringiram as Cave 1 lá no Rosero a experiência do Rosero pra não matar e aí a partir das Cave 2 podia matar tá bom só que aí tem um problema dependendo do episódio que a gente tiver tem MVP que é da Cave 1 só que eu acho que na proximidade do MVP ali vai ser PK porque se você voltar aqui no meu YouTube for lá naquele meu vídeo o primeiro que eu fiz aqui do Ragnarok cadê você primeiro que eu fiz do Ragnarok eles mostram esse sistema híbrido de PK e a galera se matando em volta ali de um MVP então vamos lá aqui ó já tá aqui mapa com MVP é PK ponto final beleza é igual o Rosero igual o Rosero mapa de mineração PK calabouço profundo dois em diante PK então meu amigo o bagulho é louco pra farmar nesses mapas tá quem já teve a experiência do Rosero porque no Rosero era muita gente online ao mesmo tempo tá bom tá bom tive que pausar aqui rapidinho porque tinha uma criança com a pito aqui na frente fazendo mó barulheira então quem jogou o Rosero sabe muito bem como funciona esse sistema PK e o trabalhão que dava pra farmar nessas caves porque a galera matava mesmo matava sem dó e era punk tá e era muita gente conectada ao mesmo tempo aí se eu não me engano aí de acordo com o Léo Lanca que também jogou o Rosero tá chegou a bater 34 mil pessoas conectada aí no Rosero eu não me lembro dessa quantidade toda de gente conectada tá bom porque tinha tinha os personagens que abrem vendinha conectados também tá então tem que levar isso em consideração era muita vendia tinha três mapas cheio de vendinha então é muita gente conectada com vendinha também mas jogando ali eu não acho que era tudo isso tá então fica ligeiro com esse sistema de PK vamos para o sistema de guilds que isso também teve modificação tá aí a gente tem aqui o NPC de contribuição da guild normalzinha fica em Aldebaran guild XP é obtido exclusivamente através de doação dos jogadores de Zen ou Adamantini e Blessing então galera olha só se você quer ter uma guild de sucesso aí upada é agora só por doação não é mais matando mob e compartilhando a XP com a guild tá agora é por doação isso vai fazer uma galera caixar no jogo para upar guild com a Adamantini e Blessing hum meu amigo vai ficar muito interessante quando um jogador faz uma doação de mais de 100k de XP ele ela será anunciada para toda a guilda interessante da mesma forma se a guild upar de level será anunciada para todo mundo no servidor olha só que interessante vamos lá pênalti por deixar o grêmio vai ter penalidade por sair da 4 dias de penalidade por sair da guild meu amigo 11N1XP uma bênção Adamantini 10k de XP vamos ver aqui o que que libera nos níveis da guild aí agora tá muito interessante o sistema de guild tá buffs da guild quando a guild atingir ou ultrapassar o limite de nível todos os membros da guild receberão um conjunto de buffs quando um jogador deixa a guild todos os buffs serão instantaneamente removidos do jogador que sair e uma penalidade de 4 dias será atribuída vamos lá mano que a guild tá mostra agora no ragnarok guilda buff taxa de XP aumenta em 1% de queda 1% de peso aumenta em 100% o dano de boss aumenta em 1% regeneração de HP e mana 1% ignora a defesa do monstro 1% magia ignora todos os monstros 1% desconto level 2 sobrecarregar grande leadership global então tá dando umas passivas aqui bem interessantes tá coração frio global olhos de falcão e aí nível 20 taxa de experiência 3 taxa de queda 3 peso máximo 300 mano isso daqui dá uma possibilidade muito grande dentro do jogo vou verificar aí com minha arte com o Leo Lanca se eles querem juntar as comunidades pra gente fazer uma guild bolada onde a galera aí que esteja interessada em jogar a gente consiga já fazer uma guild no começo de level 20 porque olha isso desconto level 4 olha aqui 3% XP ignora a defesa 3% mano o foco é o pra guild o foco é o pra guild e todo mundo vai conseguir todo mundo vai conseguir dar uma moral pra guild porque adamantine blazing você ganha na diária 2 1 pra guild 1 pra guild tá 1 pra guild ai 7% de XP nossa 7% de tudo ignorar mano muito brabo tá guilda XP a experiência da guilda exigida para subir de nível será recalibrada conforme indicado na tabela abaixo progressão anos velho porra não 1 2 anos eu acho que aqui é o level 2 que ele tá querendo dizer 1 a 2 porque anos mas tudo bem então aqui é 1kk e a gente doa e a gente doa 10k então precisaria de 100 doações 100 doações qual é a quantidade aqui o limite de membros que eles vão colocar não falaram não falaram qual é o limite de membros que eles vão deixar para a guild no Ragnarok no roverse não falaram dependendo da quantidade de membros já dá para chegar aí o pano a guild arregaçando e também dependendo da quantidade de doação diária que você puder fazer se você puder doar quantos adamantins você quiser logo no começo do jogo já dá para fazer guild 50 no primeiro dia e aí vida que segue então sistema de guilds ok declaração de guerra é um novo sistema e você pode ver aqui também no meu vídeo onde eu comentei o trailer tá e nesse vídeo aí você declara guerra contra uma guild inimiga e todos os mapas ficam pecar eu acho que é isso né todos os mapas ficam pecar ou só ali onde vocês estão vai ficar pecar e você vai poder matar todo mundo mas eu acho que é todo o mapa vamos ver o sistema permite que as guilds lutem uma contra as outras no campo normal aí ó é isso mesmo o custo é de 300 pontos da caixa do caixa por declaração de guerra as guilds declaradas de guerra terão uma semana para entrar em combate após a declaração então você tem que declarar com uma semana de antecedência a guerra interessante isso daí arremete a declaração de guerra lá do Mirfor esse Ragnarok tá monstro ai e a guilda rival ganha um ticket de vingança olha que doideira os jogadores podem buscar vingança por seus membros da guilda que são mortos durante a guerra o navegador revelará o local da morte para qual membro ah tá isso daqui é como se fosse um sistema de busca aí pra saber onde morreu e o cara ir lá e cobrar XP que o outro perdeu né na hora sistema de batalha automatizado vamos ver se aqui fala se solta skill ou não no alto tá você volta aqui no meu vídeo que você vai saber aí um pouco mais sobre o sistema automático de batalha quando o sistema automático está no modo buscador o personagem se move aleatoriamente e se envolve em batalha com os monstros e o armazena no inventário há uma opção para mudar para o modo sentinela esse modo sentinela fica parado no local e ataca os monstros em volta isso daí isso daí é muito semelhante ao do Ragnarok mobile eternal love tá este modo mantém o personagem no mesmo local e não se move aleatoriamente o agro dos monstros e agro os monstros na área então ele não agro os monstros só o modo buscador que agro então aqui já não tem muita informação mas por falar aqui em auto ataque system não vejo que vai soltar skills tá não vejo que vai soltar skills vai se assemelhar ao do rovers ao do do rosé do zero nft então fica ligeiro nisso daí tá fica ligeiro nisso daí vamos lá quebra de limite de habilidade a quebra do limite de habilidade aqui é o limite skill break em desenvolvimento e aí pra você saber mais do skill limit break toque no mix porque isso envolve diretamente no ganho do jogo tá a quebra do limite de habilidade desbloqueia todo o potencial de uma habilidade para aprender uma nova habilidade passiva isso permite que o personagem ganhe mais habilidades e se torne melhor a partir da habilidade original todavia entretanto eu acho que você vai ter que upar essa habilidade skill limit break eu não sei se ela vai vir upada já tá então você vai ter que upar o skill limit break você vai liberar o skill limit break e vai ter que upar o skill limit break e aí você vai precisar do tome só que aí eu acho que você upa com o próprio item eu não acho que você vai ter que upar level job pra você upar esse skill tá então pergaminhos de limite de habilidade são obtidos de monstros elite e o tomo de quebra de limite são obtidos de mvp monstros elite pra quem jogou o ragnarok eternal lobby depois de um determinada quantidade de monstro morto no mapa aparece o monstro elite esse monstro elite é mais forte tem mais hp então provavelmente você vai demorar pra matar matou esse monstro elite você tem a chance de dropar aí um scroll juntou 10 scroll você transforma em um tomo o tomo você pode vender e aí você vem aqui no toque no mix lá no meu canal do youtube e eu falo explicitamente disso atualmente jogadores podem quebrar seu limite de habilidade de 1 a 3 usando o low level limit break tome os jogadores poderão quebrar seu limite de habilidade de 3 a 10 à medida que mais conteúdos do roverse for atualizado use o tomo de quebra de limite de habilidade e selecione a habilidade que deseja quebrar aí ele mostra aqui a habilidade que você deseja quebrar mas todavia entretanto eles colocam aqui embaixo habilidades específicas tá então eu acho que só essas habilidades aqui vão poder ser quebradas mas como você tem aí classe 1 de 1 2 de 1 e depois a transclasse então essas daí você vai sempre vai ter uma skill que você vai poder quebrar tá então ele diz aqui ó por exemplo o espadachim você pode quebrar aí o bowling bash no cavaleiro você vai poder quebrar o branch spear então fica ligado quem já é macaco velho quem já é macaco velho do ragnarok já sabe só de olhar essa skill limit break aqui galera já sabe que classe que vai dominar o jogo tá só de olhar isso daqui já sabe que ele classe que vai dominar o jogo então aconselho você a estudar as classes estudar as skill estudar o limit break não tá dizendo aqui se mais skills vão poder ser quebrados no caso aqui ele utiliza a passiva de dodge aqui do tip então não aparece mais nada em volta então é essa que você pode quebrar quando você subir de level vai aparecer e mudar de job vai aparecer do lado aí outra skill que você pode quebrar tá bom e assim sucessivamente dependendo da classe que você estiver então como eles usaram o exemplo do tiff bora lá tiff depois virou assassino libera aí green turf quem tá assistindo o vídeo desde o começo já captou a mensagem aí do assassino tá então bora lá vamos continuar aqui se você quiser saber da tokenomics aqui do do limite do scrollzinho aqui do tomo de quebra de limite de habilidade tem que voltar lá no meu youtube pra saber como que funciona aí a tokenomics disso tá bom vamos agora pra modificação de habilidade tá bom skill modification vamos lá eles mudaram algumas coisas nas skills aí por exemplo o que eu falei sobre o farm ali que tinha clássico quando viesse a 2 de 2 ia quebrar totalmente o farm então vamos ver aqui o que eles já mudaram vamos ver junto e esse daqui já é pra quem conhece mais o ragnarok as habilidades serão retrabalhadas para melhorar e se adequar à mecânica do ragnarok landverse você pode encontrar as mudanças em comparação com a versão anterior do roubo e aqui eles colocaram a skill mais roubada que rouba item é o steel do desordeiro que é a minha classe favorita eles já colocaram aqui mostrando que essa daqui já tomou o facão porque isso daqui no zero nft quebrou o mercado porque o steel é muito roubado para fazer zen e bora lá vamos continuar vendo o que eles mudaram aqui magnus exorcismo funciona com propriedade de mortos vivos e monstros sombrios aqui o velho no roverse funciona com todos os tipos mas não para propriedades de monstros sagrados magnus exorcismo mamonita use zen 100x level skill então eles diminuíram a quantidade de zen que usa na mamonita e a mamonita é uma skill lá do ferreiro que se você bate no monstro com essa skill você taca zen nele e aí esse zen obviamente você tem que ter zen para atacar é consumido e aí eles diminuíram a quantidade que é consumida mas provavelmente mantiveram o dano da skill tempera da pele como que é eu só vou saber o nome da skill em inglês ah tá skin tempera é do cavaleiro resista ao fogo ah não não é do cavaleiro não é do ferreiro é do ferreiro resista ao fogo 5% neutro level 1 da habilidade ah eles aumentaram a porcentagem porque era meio irrelevante isso daqui mas agora aí ó vai aumentar 2% a mais então a gente já dá pra ver que vai tancar um zazura que legal tá vai tancar um zazura legal aqui ó roubar tentativas de beliscar um item de um monstro o roubo só pode ser feito em itens da piscina de roubo então eles vão colocar uma pool de itens que podem ser roubados pegou a visão? pegou a visão? isso pode ser bom dependendo dos itens isso pode ser ruim dependendo dos itens tá aí tem que ver essa pool eles tem que soltar um database antes tá isso daqui tem que ter um database antes porque também tem a a classe de zordeiro ela tem o plágio ela copia uma skill também tem que ver como que vai funcionar o plágio aí tá se eles vão mexer no plágio apesar que o plágio daqui você só rouba de outros personagens e não rouba de monstros no Ragnarok Eternal Love você roubava de monstros e era bem interessante vamos ver Snatcher também do zordeiro rouba do inimigo enquanto ataca normalmente a chance de sucesso de roubar é baseada na habilidade de roubo do ladrão Snatcher é pra roubar roubar não ah tá aqui é habilidade de roubar o roubo só pode ser feito dos itens é a mesma é porque você precisa de duas skills aí uma rouba no ataque básico e a outra rouba na skill roubar moeda e rouba zen também do zordeiro incapaz de roubar zen do monstro mas tudo bem não tem problema ah tá aqui o database tá aqui vamos ver vamos ver empty bottle ferro iron ore starcrumb flame cardial cristal sharpscape evil horn herb mano mas qual é a porcentagem mas qual é a porcentagem de roubar porque isso daqui tá vamos falar do sistema elite de monstros galera aí é aquilo que eu expliquei pra vocês depois de derrotar uma determinada quantidade de monstros no mapa aparece o monstro elite pra invocar o monstro elite os jogadores deverão derrotar 3333 monstros em um mapa assim que o monstro elite for gerado uma nova notificação aparecerá no mini mapa indicando sua localização aí vem o x da questão no pré-registro no vídeo que eu comentei aqui eles estão dando um item muito importante tá muito importante que é a asa de mosca e pra você chegar no local desse monstro aqui você vai ter que usar asa de mosca meu amigo que o bagulho vai ser louco uma notificação aparecerá depois de ser derrotado haverá um atraso de 10 minutos antes que outro monstro elite apareça aí você pode trocar de mapa e ir atrás de outro monstro elite existem 5 tipos de monstros elite swift prefixo esses monstros tem maior velocidade de movimento 5 vezes seu hp sólido esses monstros tem menor velocidade de movimento e 10 vezes seu hp ringler esse monstro envolcam duas das versões regulares de si mesmo além disso ele tem 5 vezes seu hp furios esses monstros tem spd mais rápido é igualzinho o ragnarok eternal love o monstro elite igualzinho igualzinho lista de monstros elite aí eles colocam aqui os mapas e os monstros elites que podem aparecer nesses mapas tá bem interessante eu acredito que não vai ter arrobo arp aí pra quem é VIP arroba go pra poder utilizar aqui a nomenclatura do mapa mas vamos lá anotações o comportamento de alguns monstros elite foi alterado o líder do ring baby desert wolf é agressivo enquanto baby desert wolf original é passivo então ó todos os monstros elite serão agressivos os líderes de ring invocados mobs estão se comportando exatamente como seu original exceto que eles seguem o ring líder como o zumbi ah tá ele vai fazer outras invocações ele vai seguir o o o monstro elite majoritário ali praça escondida e aqui é uma dungeon de farm como se fosse a praça do mirfor tá super interessante uma praça pra você farmar XP estilo mirfor nice masmorra especial item square são áreas de mapa para acelerar o nivelamento do personagem mas masmorra especial oferece significativa mais experiência do que outros mapas os jogadores são limitados a 30 minutos diários os jogadores podem comprar um item square reset pass para entrar na masmorra especial o player killing PK está ativo na masmorra permitindo que os jogadores lutem entre si ai ai PK na praça vai ter nego chorando até umas horas fudeu se liga tá ó ó ó bora fazer PT pra farmar na praça senão não tem como tem que se juntar galera se o cara quer ganhar dinheiro nesse Aguilar tem que se juntar os jogadores não poderão não perderão experiência após a morte em masmorras especiais a item square é um mapa PK traga consigo token de zig e feed e seguro de vida itens de teletransporte e habilidade de teletransporte estão habilitados então asa de mosca ok a entrada é usada se o jogador se desconectar ou fizer logout no mapa então não caia se sua internet cair meu amigo perdeu a entrada e foda-se respawn no ponto de salvamento quando o jogador retorna ao jogo aí se você voltar ao jogo é no respawn aqui o NPC tudo bonitinho os jogadores podem ver o tempo restante na janela do bate-papo beleza sistema de resistência e aqui o sistema de resistência não influencia em quanto XP você vai ganhar diariamente só em quanto drop você vai receber tá bom isso é muito importante e aí tem na parte da lootbox e também a estamina está relacionada à mineração então você tem que voltar nesse meu vídeo aqui do rag pra você ficar sabendo mais sobre isso daí e ver como funciona aí aqui ele só fala da estamina quem tiver aí VIP vai ter mais estaminas do que os outros tá isso é um fato e você vai poder comprar 3 LX de resistência por dia e aí se vai compensar você usar no mesmo dia ou não vai de você tá bom mas aí quem tiver VIP vai ter 200 de estamina mais do que um jogador normal tá então vamos lá pro sistema de mineração o sistema de mineração proporciona uma avenida para geração de renda ao extrair minero com sucesso através desse sistema os jogadores podem adquirir fragmentos de adamantine que aí você pode fazer para o token do jogo tá a mineração é o mapa pk cada mineração tem um vigor e tá escrito aqui ó tentativa não quer dizer que vai ter sucesso porque provavelmente vai ter as picaretinhas aí com raridade mais alta que aumenta ainda mais o sucesso da mineração os jogadores devem equipar uma picareta na loja antes de começar a minerar bravo e aí ela é equipada presta atenção ela é equipada no lugar da sua arma quem equipou no lugar da sua arma alguém veio te matar neste mapa tu tá sem arma tu tá sem arma porra você tem que equipar a arma para tirar pvp com o cara aí o dedo vai cantar o que o fragmento adamantino pode fazer os fragmentos adamantinos podem ser obtidos podem ser processados em token a proporção 4 mil para um adamantino taxa de conversão fragmento 200 fragmentos adamantino para uma benção adamantino então para você a benção adamantino é menor a taxa de conversão do que para você fazer um token olha só olha só que tentador praticamente 15x a menos aí cara a taxa de conversão muito bravo aí a gente vai ter três níveis aí de minério semelhante ao zero nft minério básico 4 fragmentos na matinha para escavação 10 e 24 o processo de mineração pode ser interrompido quando o jogador é atacado ou morto nenhuma resistência é consumida no processo beleza não tem a gif mostrando aqui eu tinha visto o vídeo se você vier aqui ó eu comento sobre isso mas eles removeram esse vídeo não sei porquê mas se assemelha muito a mineração do zero nft eles devem ter removido aí por algum motivo troca universal essa troca universal aqui é onde você vai trocar o tokens do jogo aí ó você vai poder trocar o adamantino poder fazer a troca do card collection fazer a troca do pet spirit e do limite break school que eu já comento tudo isso daí no vídeo da tokenomics aqui em cima tá bom galera ó eu comento tudo nesse vídeo aqui bora lá loja de pedra da lua a moonstone shop é o item meio em ragnarok landverse para comprar itens através da moonstone shop os usuários devem usar moonstone points estamos falando de hopes quem jogou o bro aí esse é os hopes esses itens são divididos em várias categorias as categorias atuais na moonstone shop incluem consumíveis chapeleiras caixas trajes armas e aluguel de acessórios armas de aluguel armas de aluguel e acessórios de aluguel olha aí a possibilidade dos cash um botão moonstone shop na interface piriri pororo como comprar moonstone oh vai ser no token só que esse token é stable ai caraca que doideira tá que doideira poderia ser no token do jogo na damantini tá seria loucura hein só que esse daqui é stable coin e eles fazem isso daqui pra gerar liquidez tá pra fazer a gente gerar liquidez pro token os cara não é besta tá os cara não é besta e ai ganha uma quantidade de de ion aqui tal pá então o cash shop do jogo vai ser todo baseado na stable coin ion tá vai ser bem web3 esse jogo aqui sistema de VIP e ai tem os buff de VIP ai aumenta 15% XP taxa de queda 15% desconto em 15% no serviço de teleporte 300 de slot não perde XP da power morte é só 1% slot de características adicionais então você vai ter de caracteres aqui é personagens tá então você vai ter 5 personagens a mais é isso? é caracteres é personagem mesmo? vamos ver é é isso então em vez de 3 ai no fim você vai ter 8 pra você poder fazer ai de personagem na sua conta tá bom? e você vai poder fazer a missão diária ai mais uma vez por dia e pode coinar itens NFTs então só pode fazer NFT quem tem o passe o passe você vai ter que comprar em ion tá bom? e em desenvolvimento é a guerra a Oi está em desenvolvimento e será em cross-server tá bom? fica ligeiro que pra gente se o servidor for ásia é muito meme só que quem começar no servidor mais cedo vai ter mais vantagem então espero que tenha um servidor global ai pra gente comece tudo junto com o ásia pra gente já ter aquela ajuda no ping tá bom? então galera isso é tudo sobre o white paper aqui embaixo é tokenomics que você pode ver neste meu vídeo aqui espero que você tenha gostado desse review de todos os comentários que a gente fez sobre este white paper lembrando que isso daqui não é dica de investimento você vai jogar Ragnarok se você quiser eu estou ansioso junto com a minha esposa pra jogar porque a gente é cria do Ragnarok valeu, valeu é nóis e até o próximo vídeo galera tem que a gente vêem e her que a gente pode ter